Agora nós vamos ver a demonstração sobre como trabalhar com inteligência artificial e machine learning no ArcGIS Pro. Então, como eu havia comentado na minha apresentação sobre como ficou fácil, o quão didático é a gente conseguir trabalhar com essas questões hoje dentro do Pro, nós vamos rodar um vídeo para vocês, é um vídeo diretamente da User Conference, e que trata sobre esse modelo preditivo, essa análise de machine learning voltado para o varejo. Então, assim que a gente rodar o vídeo, logo após o vídeo nós retornamos com a apresentação sobre Oracle Enterprise Sites com a Ruse. Pode rodar o vídeo, por favor. Nós estamos adicionando o aprendizado de machine learning e a AI em muitos aspectos do ArcGIS. Esta noite eu quero mostrar dois novos ferramentos que nós construímos que tem o aprendizado de machine learning no seu coração. E essa coisa não é a ciência de rocket, nós fizemos isso realmente aproximado, dentro de um ferramentas simples de geoprocessing. Então, vamos lá para o Pittsburgh, onde nós queremos criar um novo retail store. Nós estamos procurando para um clúster de restaurantes, onde as pessoas que estão a estrolar ou a liga, para ir para um restaurante para um beijo, para um café, para um café para um copo de café, e para ir fazer um shopping along o caminho. Nós vamos usar o novo Density-Based Clustering Tool para nos ajudar a automaticamente encontrar esses clústeres. Agora, o que é tão curioso sobre um método de machine learning como Density-Based Clustering é que ela descobriu os clústeres para nós. O que nós temos que fazer é dizer o que nós consideramos a clúster, em este caso, há at least 10 restaurantes, e ela faz o resto. Ela faz o resto, vai através do data, avaliando o distâncias entre pontos, e, antes que eu posso explicar como funciona, ela tem os naturais clústeres em os dados. Aqui, os pontos que foram coloridos são parte de diferentes clústeres, e, antes que foram coloridos, foram marcados como NOISE. Agora, o poder de ter machine learning como este dentro de ArcGIS é que eles fitem nos nossos trabalhos e são facilmente acessíveis. Então, neste caso, nós podemos continuar o nosso trabalho por delinear os lugares de cada um dos clústeres usando ellipses e enrichindo eles com data de ArcGIS Online, so que nós podemos olhar para as coisas como total retail sales para nos ajudar a priorizar sites. Agora, o outro novo tool que nós já lançamos é baseado no muito poderoso de machine learning algoritmo chamado Random Forest, que é usado em um grande range de préditos aplicativos. Hoje, eu quero mostrar um exemplo de exemplo de infância de infância de hospitalização em Connecticut. Agora, o data é apenas disponível no nível da census tracts, e, como com muitos públicos, e, como com muitos públicos, nós queremos usar o novo Forrest-Based Classificação e Regression Tool para nos ajudar a ensinar a model para predicar asma hospitalização at the block group level, que nos permitirá que nos facilite os valores com empty valores, com estimated valores. Então, nós temos um monte de variáveis que nós achamos a predicação. Socio-econômica e behavioral variables como income, smoking, e ainda de segurança sobre insurance, a série de decision trees que são inteligentes fuzidos into a powerful forest que é surprisingly boa at training accurate models. E não precisamos saber como decision trees work, ou a forest for that matter. It just does it and we made it really easy. Now, there's a lot of diagnostics that we can use to evaluate our model, including an r-squared, which in this case is 0.86. So, we're predicting with 86% accuracy. The tool also produces a chart, which gives us a sense of how important each of those variables was in our model. So, in this case, we can see that those socio-economic and behavioral variables are up at the top. But our environmental factors, those more spatial variables, are still playing a critical role in our prediction. Now that we have a model, we can use it to predict asthma rates at the block group by simply changing the mode of the tool to predict to features, pointing to our block groups, and the tool will automatically apply that trained model to our block groups and produce a prediction for each feature. So, immediately we can see that we've filled in the holes of missing data all over Connecticut, and we've produced much more detailed spatial data. and we can do so much with this tool. Everything from predicting crop yield. We can do a lot more than this. We can predict crop yields. We can estimate home values. We can classify tree cover. Really, the possibilities are endless. And these new tools are just an example of the way that we're infusing ArcGIS with machine learning and AI in ways that will help you immediately take advantage of these evolving methods to solve the critical problems that you face, taking the next step.